O projeto de lei número 14.812, sancionado pelo governador do estado, vai repassar para a Acro, Associação das Comunidades Rurais Organizadas, 63.700 reais para a compra de implementos agrícolas para o pequeno produtor. Além desses materiais, 50 botijões de sêmen vão ajudar no aumento da produção de gado. Como os equipamentos estavam defasados, grade, arado, distribuidor de calcário, distribuidor de ureia, então nós fizemos esse convênio com a Secretaria da Agricultura em parceria, SDR e Secretaria da Agricultura, e damos 63 mil para comprar esses equipamentos. Isso vai ajudar muito no desenvolvimento do pequeno produtor. Esses benefícios serão repassados aos 21 CROSS, que atendem aos mais de 1.400 agricultores associados na região de Lages. Eu fico muito contente, a nossa diretoria da Acro, mas mais o nosso produtor, que nós vamos comprar os imprimentos, nós vamos comprar os imprimentos para nós fortalecer os nossos agricultores, para esse cara lá no interior. Por causa da precariedade dos equipamentos, muitos agricultores não encontravam maiores soluções para aumentar a renda em suas propriedades. Mas agora, com essa verba já liberada, logo eles devem estar usufruindo desses novos equipamentos. Hoje nós estamos entregando o projeto de lei, a lei aprovada, e também já firmando o convênio de 60 e poucos mil reais, a fim de que a Acro faça exatamente a compra desse equipamento.